A atenção, foi dada a partida para o oitavo palio do programa, Martim do Vovô e também o Xabri Del Mar, lagaram com um corpo de atraso. Vai tomando a ponta junto à cerca interna, Oriente vai livrando dois copos de vantagem, lá por fora já vai ganhando, por dentro vai ganhando terreno, Jurassic Flyer vai tentando e vai tomando a segunda colocação. Assim os competidores vão entrando pela grande curva e na ponta continua juntinho a cerca interna, Oriente mantendo a dois copos de vantagem, Jurassic Flyer corre em segundo, lá por fora Regauatras corre na terceira colocação, em quarto vai atuando Martim do Vovô, a cerca interna, Oriente mantém a ponta, mantendo a dois copos de vantagem, Jurassic Flyer corre em segundo, Regauatras lá por fora vai tentando e tomando a terceira e vai tentando a segunda ao contornarem a curva de chegada. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final, Oriente virou na frente, mantém dois copos de vantagem, três copos de vantagem, ficou mal lá por dentro, o Xabri Del Mar sobrou para a última colocação, Assis com o Beto de Cruz acerta os 400 metros finais e Oriente mantém três e quatro copos de vantagem, capo fora ganhou o terreno em Regauatras, vai passando para segundo, em terceiro lá por dentro, corre Jurassic Flyer, cruzaram acerta os 200 metros finais e Oriente mantém três, quatro, cinco, seis copos de vantagem, vários copos de vantagem lá por dentro ainda, correndo na segunda, Regauatras na segunda colocação, vai ser atacado capo fora pelo Martinho Vovô, aproxima-se do vendedor, cruza a faixa final. Primeiro posto pertencendo ao competidor Oriente, segunda colocação, capo fora Xabri Del Mar, vamos aguardar o placar.